O projeto da Horta Comunitária acontece na cidade de Teutônia, junto à Comunidade Redentor. Nós temos a Horta Comunitária, onde estão feitos os trabalhos voluntários de plantio e colheita e doação de alimentos. E o acontece no anexo, que é o projeto de mercado solidário, também nos espaços da comunidade literana, cedidos, a sala, toda a infraestrutura para que o projeto aconteça. E vamos apresentar para vocês um projeto sustentável que nós estamos desenvolvendo por aqui, os absorventes ecológicos. O absorvente ecológico surgiu da demanda das questões de pobreza menstrual e, a partir de então, nós desenvolvemos esse projeto, que é a montagem de camadas de tecidos, tecidos tecnológicos, que permitem que esse absorvente seja usado e lavado cada vez que ele for usado. Esse aqui é um tecido impermeável, tecnológico, tem o tecido absorvente da camada intermediária e tem o tecido que é o tecido que está em contato com a pele também, que é o 100% de algodão, garantindo que não cause nenhum tipo de alergia para quem vai usar. Esses absorventes serão doados para alunas de ensino fundamental e médio. Vamos doar 10 absorventes para cada aluna, para que elas possam, então, ter essa segurança de ir para a escola sem a preocupação da falta do absorvente ou mesmo para questões econômicas das suas famílias, que esse dinheiro possa ser poupado e reutilizado em outros benefícios, tanto material escolar, quanto alimentos, enfim, outros investimentos. É um dinheiro que vai ser economizado nessa família, né? Então, nós podemos mostrar agora para vocês esse absorvente em produção, a nossa voluntária aqui do projeto, que está aprendendo a costurar. Esse também é um viés do projeto, que além dele proporcionar a doação para as adolescentes, ele também é uma oportunidade de aprendizado de costura com a dona Liane, que é a nossa professora e orientadora das voluntárias. Juventude e Justiça Ambiental ao alcance das minhas mãos.